Será que você sabe mesmo estudar, se aquilo que você tá fazendo aí dentro da sua rotina de estudo vai realmente surtir efeito? Enfim, são essas inquietações que eu quero fazer nesse vídeo, tá? Meu objetivo aqui não é colocar você pra baixo, é te alertar, porque às vezes algumas besteiras, bobeiras que a gente faz durante os estudos podem fazer com que a gente perca um tempão aí e depois, enfim, pra se recuperar é até pior, tá? Quem estuda pra concurso há muito tempo sabe como é complicado estudar, toda a insegurança que tá envolvida aí no processo é natural, é normal, todo mundo sente, mas eu tô aqui pra te ajudar a deixar de ser coisado, conseguir estudar com mais clareza, com mais eficiência e que você consiga ter a sua aprovação, a tão sonhada aprovação, tá? Se você não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa, sou editor fiscal da Cefaz de Pernambuco, mas já fui analista administrativo na DPU, já fui analista judiciário no TRT21, já fui militar do Exército, tô no mundo dos concursos aí desde 2003 e hoje eu quero falar com você sobre forma de estudar, a melhor forma de estudar ou melhor, o jeito certo de estudar, tá bom? Mas vamos lá, ah, eu vou falar sobre coisas aqui que estão dentro da minha metodologia de ensino, então eu não quero contrariar nenhum guru, minha intenção é essa, não tô nem aí pra galera que acha que só existe uma forma de estudar, eu acho que existem várias formas eficientes de estudar e eu tô trazendo a minha forma eficiente de estudar que é baseada no método 4.2, beleza? Espero que você se identifique e que siga e tenha a mesma sorte que eu tive, né? Fui aprovado 12 vezes, tenho centenas de alunos aprovados com o método 4.2, você pode ser mais um deles, tá bom? Mas vamos lá, até falei aqui o termo coisado, né? E eu me refiro bastante a esse termo coisado, que é o estado do concurseiro que não sabe pra onde ir, o cara tá meio perdido, geralmente essa galera tá perdida porque tomou algum caminho que não era o adequado, certo? Acaba virando o concurseiro da quinta aula, que é aquele cara que não consegue, por insegurança, avançar e chegar até o final dos cursos. Aí vocês vão ter que entender uma coisa, eu acho, né, que, claro, todo mundo quer passar logo e tal, mas eu acho que vocês têm já maturidade, todo mundo aqui é adulto, pra entender que existe uma diferença entre querer e poder, certo? Então, querer passar rápido, beleza. Todo mundo quer, eu também queria, legal. Poder é diferente. Quem é que pode passar rápido? Quem tem uma alta capacidade cognitiva, quem tem uma alta carga horária pra ajudar, alta produtividade, e um controle emocional bacana, são os quatro fatores que determinam o tempo até a aprovação. Carga horária, produtividade, controle emocional e capacidade cognitiva. Se você não se enquadra nisso completamente hoje, você pode se tornar competente pra isso, mas aí tem que ter calma pra não meter os pés pelas mãos, certo? Eu vou trazer um slide aqui que retrata bem o que seria estudar errado, né, já que eu tô falando aqui sobre estudar certo ou não. Falei sobre o aluno da quinta aula, o que é que acontece com um aluno que não consegue avançar, passar da quinta aula? O cara que trava na quinta aula. É aquele cara que mal começou a estudar e já foi convencido de que tem que resumir tudo o que tá estudando. De onde vem essa história de resumo? A gente resumia, a gente não, porque eu nunca resumi, mas assim, o pessoal resume mais no ensino médio. E tem um porquê. No ensino médio, os professores que dão aula ali naquela escola que você faz o primeiro, o segundo ano do ensino médio, eles dão aulas em dez unidades escolares. E quando é escola que não segue o mesmo livro didático, o professor às vezes tem que fazer a sua anotação, e é claro que pra ele sobreviver e conseguir dar aula nas dez aulas, nas dez escolas com sanidade mental, ele vai fazer o seu plano de aula, e o que ele der no quadro você vai ter que anotar porque vai cair na prova. Não vai cair o que tá no livro necessariamente, vai cair a anotação do professor. Esse é um motivo pelo qual os professores orientavam os alunos a anotarem tudo aquilo que eles escreviam no quadro. Você precisa disso agora, estudando pra concurso? Não, a história é outra. Na faculdade é praticamente a mesma coisa, mas agora a história é outra. Tudo que você quer tá escrito. E outra coisa, Falei que os quatro fatores pra aprovação deles era carga horária. Você vai ter que tirar tempo de carga horária, que era pra destinada a estudar, pra fazer resumo. Então, não recomendo. Se você está estudando errado, pra concurso público, se estiver fazendo resumo. Ah, professor, mas eu adoro fazer resumo. Faça. Não vá mudar a sua vida por causa de mim, com raiva de mim, não. Pelo amor de Deus. Tá? Eu tô dizendo, se você quer fazer, faça. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô falando como é que eu fazia e como é que eu ensino os meus alunos no programa de coaching. E é assim que eles fazem pra aumentar a produtividade, a eficiência nos estudos, tá? Por que que a gente precisa de eficiência nos estudos? Porque a gente vai precisar bater o edital várias vezes, algumas vezes, até ficar competitivo. Beleza? Outra coisa que a galera faz muito é grifo pra fazer resumo, pra fazer revisão. E aí tem gente que se excede e acaba virando um tipo criança de jardim de infância que faz aquelas tarefinhas de colorir. O caderno fica todo colorido. Preciso fazer grifo? Não, não precisa, né? Se você estiver usando um material em PDF, qualquer cursinho que se preze tem um material em PDF sinalizado. Então tem lá em azul, em vermelho, em roxo, sei lá. A cor que eles usarem lá na logotipo do curso, eles vão pintar lá, vão grifar, o professor vai sinalizar aquilo. Que é mais importante de acordo com a cobrança em questões. Certo? Então você não precisa fazer revisão. Como é que a gente vai fazer revisão no método 4.2? No quinto e sexto dia de cada meta, a gente vai fazer questões de teste em relação ao que viu na semana. Lembrando que a gente está estudando quatro dias a teoria e dois dias a revisão. Então a gente vai testar o que viu na semana e o que errar a gente revisa. Então quem vai dizer o que a gente vai revisar ou não é o erro. Na semana. Então como eu não sei o que é que eu vou errar na décima semana, eu não tenho que grifar nada antecipadamente. Então eu já ganhei tempo não resumindo, não grifando. Certo? Outro ponto aqui que atrapalha muito a galera, o excesso de revisões. O exemplo aqui é o 24-730. Alguém achou legal o ensaio do Herman Ebinghaus e trouxe a curva de esquecimento para o mundo dos concursos, esquecendo que a gente está tratando aqui com uma quantidade muito grande de informações. E que se eu for fazer quatro ações por batida, estudar, revisar, um, dois, três, 24-730, que são quatro ações para cada batida, considerando que você não está mais resumindo, que quem resume faz cinco ações por assunto em cada batida. Eu tenho 500 assuntos, certo? Se eu estudar, revisar, um, dois, três, fizer resumo, eu tenho cinco ações para cada assunto. Então, eu teria 2.500 ações para bater o edital. A ação toma tempo, que é ler, ou ver a revisão, ou fazer resumo, toma tempo. Cada ação minha estudando vai tomar tempo. Então, eu tenho 2.500 ações. No método 4.2, eu tenho duas, estudar e revisar, fazendo as questões sempre. Nos dias de teoria, faz questões de fixação, nos dias de teste, revisa para errar. Erra e revisa o que errar. Então, eu estou comparando aqui métodos que vão fazer você bater 500 assuntos, tomando duas ações por assunto, ou tomando 5, ou 4, no mínimo. Então, claro que eu vou ter mais velocidade nesse método, que é o método 4.2. Vocês vão conseguir bater de novo, editar e vão conseguir estudar de novo. É esse reforço e revisão que vai fazer a diferença. Daqui a pouco eu explico. Tá? Mas vamos lá. Então, eu tenho esse excesso de revisão fomentado pela curva de esquecimento, 24, 7, 30, que não preciso, porque se eu aumentar demais a quantidade de ações por assunto, eu vou demorar demais a bater o edital. E por melhor que seja a minha batida de edital, eu vou ter demorado tanto que quando eu voltar nos assuntos que eu larguei, que um dia eu tenho que largar o assunto, eu não tenho como ficar com o assunto a meta inteira. Aí eu vou ter esquecido por desuso. Tá? Então, desuso. Outra coisa que faz você se atrapalhar é a procrastinação, que é uma questão de conduta aqui, né? Tem gente que já nasce propenso a procrastinar e aí o que é que eu digo sempre? Aprendam a fragmentar cada janela no dia que tiver para estudar, estudem, certo? Para evitar aqui a procrastinação. Então, pessoal, quem geralmente, quem está seguindo essa batida de estudo, de fazer resumos, grifos, excesso de revisões, procrastinação, demora tanto que depois de três meses de estudo, a pessoa está só patinando ali, e não conseguiu passar da quinta aula. E aí isso é um sinal de que você não está sabendo estudar. Está estudando, né? Está demorando demais. Você tem que buscar bater o seu edital o mais rápido possível, de forma mais objetiva para voltar a estudar de novo. Então, tem que ter cuidado com isso. O que é que acontece quando a gente está inseguro? A tendência é voltar para a origem. Por isso que a galera que estuda de forma equivocada vai e volta tantas vezes. É como se você estivesse se perdendo. Está entrando dentro de uma floresta e está se perdendo. Qual é a sua reação? A primeira ideia é voltar de onde saiu. Mesma coisa quem está se afastando de um porto e perde a direção. Vai voltar para onde veio. Todo mundo tem essa tendência. Na insegurança, voltar de onde veio. isso demonstra que vocês estão estudando errado. Como é que eu vou fazer para estudar certo, professor? Como é que eu vou fazer para estudar certo? Tentem ser o mais objetivos possível. Vocês só precisam do PDF completo, da videoaula e de um site de questões. Seguindo o método 4.2, são quatro dias de estudo, fazendo questões de fixação, alternando dois grupos. Cada matéria vocês vão colocar de 60 a 120 minutos, não mais que isso. E aí a gente vai trabalhar essa organização, a organização desse estudo de uma forma muito mais sistemática, metódica. Isso favorece muito o ganho de produtividade. Então, eu quero que vocês entendam que o mais importante é você se certificar de que você está passando por todos os assuntos até o final do conteúdo programático que você tem que escolher. Principalmente se vocês estiverem focando em estudo de área, que é o mais importante é que vocês façam isso. Ah, eu quero ser auditor fiscal, então eu vou estudar o maior edital de auditor fiscal da área. Eu quero ser policial, eu quero pegar o maior edital de polícia e vou bater ele. Tribunal, mesma coisa. Quem pode o mais, pode o menos. Assim vocês conseguem fazer uma bagagem boa. Beleza? Enfim, conselhos aqui, sejam mais objetivos, cuidado com as firulas, tá? Bata o edital todo de forma simples, seguindo o método 4.2, depois você volta, aí você vai ver com mais maturidade que o que eu estou falando aqui faz todo sentido e quem já perdeu tempo vai ver que, poxa, poderia estar muito mais à frente aí na batida do edital. A competitividade, a bagagem, ela vem com essas, com esse volume, tem que ter volume de estudo, né? Afinal de contas, no dia da prova vai ter um sorteio lá. Você tem 500 assuntos no edital, a banca vai escolher 100 questões ali, 100 assuntos para 100 questões. E você tem que estar apto em todas elas. Por isso que a gente tem que fazer um estudo completo. Beleza? Professor, mas eu quero passar mais rápido. Eu monto estratégia para passar mais rápido dentro das condições do aluno fazendo estudo incremental, mas não é diminuindo o material, estudando material ruim, só resumo, só questão. Não. Dá para a gente passar mais rápido mudando a estratégia, o pensamento. Eu mesmo passei rápido nos concursos. Eu nunca passei mais de um ano e três meses focado. Nas minhas três temporadas, a maior durou 15 meses. E eu passei em cinco concursos de auditor, cinco de analista, dois de nível médio. Foi rápido, mas foi ralado, né? Foi estudando completo. Beleza? Quem quiser ser meu aluno no programa de coaching, o link para o acompanhamento individual está aqui na descrição do vídeo, é só chegar, tá bom? Vai ser um prazer te orientar, fazer você aprender a estudar do jeito certo e tornar a sua aprovação inevitável. Lembrando que o programa de coaching é individual, tá? Então, quem quiser fazer o acompanhamento individual, é só falar com a minha equipe aí, a Catarina vai poder te atender e tirar as suas dúvidas. Serve para qualquer concurso, área fiscal, magistratura, defensoria, delegado, tribunal, polícia, qualquer, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e compartilhem o vídeo e não deixem de dar o like. Valeu!